E vamos aqui para seguir o debate, abrir a palavra para fazer paridade de gênero e uma mulher. Quem é que se propõe, doutora Arlândia, fique à vontade. Presidenta do Conselho de Farmácia. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao convite do doutor Marcos Sobreira, nosso deputado, que acolheu essa demanda, que é uma demanda de todos que fazem a saúde do país. E quero dizer também que farmácia mata. A farmácia, particularmente, por ser uma profissão multiversátil, às vezes a gente enxerga a farmácia só lá, na farmácia, que a gente vai adquirir os medicamentos, mas farmácia é muito mais do que isso, quando eu penso num medicamento quimioterápico injetado na veia de um paciente com câncer. É a diferença entre a vida e a morte. Então, pensar na educação de qualidade é pensar do ponto de vista qualitativo e não apenas quantitativo. O que a gente percebe é que essa política tem tentado trazer mais profissionais para o mercado, numa tentativa, talvez, de povoar aqueles lugares mais remotos que talvez não tivesse acesso a um profissional. Só que, antes de a gente pensar em povoar, de qualquer forma, a gente precisa garantir que essas pessoas que lá estejam, elas efetivamente possam contribuir para a saúde de forma integral. Então, não adianta termos pessoas que não vão saber resolver problemas, que não vão saber tomar decisões, que não vão saber interagir com outros profissionais e, tampouco, vão saber lidar com as demandas das mais variadas que a gente enfrenta. As diretrizes curriculares, e aí eu não estou falando apenas da farmácia, eu acredito que, de qualquer curso, há a necessidade da aprendizagem de convivência. E isso é um aspecto relevante na formação de profissionais diante da necessidade da atenção integral à saúde. Quando nós pensamos num profissional, nós não pensamos mais naquela formação conteudista, onde existem as disciplinas trabalhadas isoladamente. Hoje, você quer a interdisciplinaridade, você quer um assunto interagindo com o outro, você quer uma formação mais completa, baseada em competência. E como eu admito a formação de verdadeiras competências se eu estou lidando com esse tipo de proposta educacional? O que dirá habilidade? Que a habilidade pressupõe procedimento. E procedimento exige o ensino presencial, exige o fazer e o repetir diversas vezes, até que você comece a ter toda a desenvoltura necessária para sair da universidade e adentrar, de fato, lidando com os problemas da sociedade. Pensar em procedimentos, pensar em competências também socioemocionais. O nosso profissional vai lidar com vidas. E ele vai ter que apresentar aspectos de empatia. Ele vai precisar fazer um acolhimento. Ele vai precisar ponderar os seus princípios e os seus valores em relação aos princípios e o valor daquele que ele está atendendo. Como que se admite isso de forma à distância? Pensar na humanização. Como que eu vou fazer saúde sem lidar, e saber lidar com a dor do outro? Essa dor que incomoda e que, muitas vezes, você vai aliviar, e, outras vezes, você vai apenas garantir uma melhora naquela qualidade de vida. São doenças incuráveis que a gente tem. Doenças que as pessoas vão continuar sentindo dores. Mas você está ali, pelo menos, para dizer que está junto com você. Não vou resolver o seu problema, porque o seu problema não tem solução. Mas estou junto, entendo, acolho. Eu estou aqui como um profissional competente disponível para ajudar. E, aí, quando eu penso na estratégia EAD, eu penso, sim, num caráter complementar. Nós não somos dinossauros. Todos nós aqui entendemos o quanto a ferramenta é imprescindível nos nossos dias. Todos nós entendemos a importância que é a tecnologia da informação e da comunicação. Ela hoje faz parte das nossas atividades. Sem sombra de dúvida, mas de forma complementar. Eu jamais posso pensar no EAD substituindo o ensino presencial. E, diga-se de passagem, doutor Edilvan, na modalidade presencial, já se admite 40% EAD. E isso já é muito mais do que o que seria minimamente razoável. Então, se nós deixarmos como está, nós já temos um prejuízo. Se nós ampliarmos a educação EAD, dentro dessa perspectiva que hoje a gente experimenta, de polos que existem apenas no papel, e que a doutora Islamá, que é do Conselho Federal de Farmácia, numa pesquisa muito robusta, apresenta com riqueza de detalhes, que são instituições fictícias, simplesmente com um fim econômico, a gente está colocando em risco a vida de cada um de nós. E aí eu pergunto para cada um de nós. Nós seríamos cobaias desse tipo de profissional? Nós entregaríamos os nossos filhos na mão dessas pessoas? Você seria capaz de ir para um centro cirúrgico com a equipe formada à distância? Eu acho que são questionamentos que a sociedade precisa se fazer. Usar o EAD como uma ferramenta, como algo complementar, é absolutamente necessário, em algumas circunstâncias. Mas trazer o EAD no formato que está se apresentando hoje, ganhando repercussão, não fosse essa medida mais recente, de pelo menos suspender novos custos, o que não resolve o problema, mas minimiza o agravo. Mas a gente vai precisar retroceder, gente. Vamos ter que mudar o status que nós temos atual. O status cólico precisa ser alterado, porque só para a farmácia, deputado Edilvan, deputado Marcos, nós temos 26 cursos presenciais aqui no Estado do Ceará e 260 polos EAD. 260. Até há pouco tempo, nós do Conselho de Farmácia não registrávamos profissionais da modalidade EAD. nós não registrávamos, porque entendíamos que nós não tínhamos como entidade atestar aquelas competências, porque a universidade forma o bacharel, mas quem diz que o indivíduo é farmacêutico é o Conselho. Então, nós somos corresponsáveis daqueles atos que aquele indivíduo que nós atestamos para o mercado, que é competente, realiza. Nós nos seguramos enquanto podíamos. Hoje não podemos mais. fomos obrigados, não fomos ameaçados de prisão, mas de quase, e tivemos, então, que fazer a inscrição, o registro desses profissionais. Mas me preocupa grandemente saber o que esses profissionais estão fazendo. Um profissional que manipula, um profissional que realiza exames de diagnóstico, que daquele exame diagnóstico vai indicar uma conduta que pode salvar aquela vida ou pode torná-la ainda mais dolorosa do que é o que ela se apresenta. E aí, nós, para finalizar, reconhecemos a necessidade da formação da associação entre o ensino, serviço e comunidade, que é imprescindível o contato com o território e suas realidades que nós não temos na forma EAD. A insuficiência para desenvolver técnicas e posturas fundamentais para a prática profissional, insuficiente para atingir completamente os domínios psicomotor, afetivo, a partir dessa estrutura que tem que ser coletivizada e solidária. E, sem sombra de dúvida, a tomada rápida de decisões, na medida em que eu preciso interagir com outros profissionais. Então, eu quero encerrar a minha fala dizendo que a farmácia também mata. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.